Olá, boa tarde. Veja os destaques do portal da Assembleia. Deputados debatem sobre a necessidade de melhorias dos serviços de ferribolts durante a sessão plenária desta quarta-feira. Mais de 5 mil sessões eleitorais foram eliminadas no Maranhão. Mesmo em meio à pandemia da Covid-19, você vai ver o que foi produzido no cenário audiovisual do Estado. E mais, o poder das plantas que além de benefícios para o meio ambiente, funciona como terapia para quem precisa desacelerar da rotina. É agora no portal da Assembleia. Entre os destaques da sessão plenária de hoje estão a posse do suplente de deputado estadual, Léo Cunha, e o pedido de melhorias nos serviços de transportes nos ferribolts. O repórter Ronald Segundo acompanhou a sessão e tem mais detalhes. Boa tarde, Segundo. Olá, boa tarde, Eli Coelho. Muito boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia. A sessão plenária desta quarta-feira aqui no Poder Legislativo Maranhense foi marcada pela posse do segundo suplente de deputado estadual, Léo Cunha. O deputado Léo Cunha assume uma vaga aqui no Poder Legislativo Maranhense após afastamento do deputado Roberto Costa. Vale lembrar que o deputado Léo Cunha já foi deputado estadual por dois mandatos nesta casa. Eli Coelho, durante o pequeno expediente, o deputado Pastor Ribinha foi o primeiro parlamentar a utilizar a tribuna. O deputado pediu melhorias na qualidade dos serviços oferecidos pelos ferribolts, sistema de transporte que faz a ligação entre São Luís e a Baixada Maranhense. Nós vamos ouvir um trecho do pronunciamento do deputado Pastor Ribinha. E eu quero pedir a todos os colegas deputados, deputadas, que nos ajudem nessa situação, que é a situação do ferribolts. Eu que utilizo todas as semanas o ferribolts, tenho visto como tem gerado um transtorno, não só para a região da Baixada, mas nós temos também a região do Gurupi, que utiliza o sistema do ferribolts. Muitos atrasos, cancelamentos dos horários, isso gera um transtorno. Após o pronunciamento do deputado Pastor Ribinha, foi a vez do deputado Wellington do curso, o parlamentar voltou a pedir da tribuna a nomeação dos aprovados em concursos públicos estaduais, mais precisamente nos concursos relacionados ao setor de segurança pública do Estado. Ontem eu fiz o pronunciamento e hoje, mais uma vez, porque é a minha luta diária, a minha luta permanente em defesa de todos os aprovados em concursos públicos. Nomeação já, nomeação já. Já temos agendado, inclusive, uma visita ao AB para tratar da ação civil pública em defesa da nomeação dos aprovados no concurso da Polícia Militar. Portanto, Eli Coelho, essas são as principais informações sobre a sessão plenária desta quarta-feira aqui no Poder Legislativo Maranhense. Ronald II, para a TV Assembleia. A Caixa realiza hoje o pagamento do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em junho. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras pela internet e pelas maquininhas em lojas cadastradas. A parcela extra inicial será liberada hoje também para os beneficiários que receberam a primeira parcela do auxílio emergencial em abril. Saques e transferências serão liberados a partir do dia 24 de novembro. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, mais de 5 mil sessões eleitorais foram eliminadas no Estado. A decisão foi por conta da necessidade de substituição de urnas eletrônicas, que não aconteceria a tempo das eleições de novembro. As mudanças devem acontecer apenas para as eleições de 2020, já que a expectativa é de que o Tribunal Superior Eleitoral substitua as urnas com vida útil esgotada por equipamentos prontos para serem usados em 2022. 1.547 sessões eleitorais foram unificadas no Maranhão para as eleições municipais 2020. A razão foi a substituição das urnas fabricadas entre 2006 e 2008, que precisam ser trocadas pelos novos modelos. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, após a revisão das urnas, foram eliminadas 5.385 sessões no Estado, com transferência temporária de eleitores. A falta de urnas não é uma realidade apenas do Maranhão. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, eleitores em todo o Brasil foram transferidos para as sessões unificadas. Ocorre que o processo de licitação para aquisição dessas novas urnas feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral atrasou e essas urnas não vão chegar a tempo dessa eleição. Essas urnas novas ficarão para a eleição de 2022. Portanto, houve uma redução do parque de urnas e aí a gente teve que fazer uma adequação do número de sessões eleitorais instaladas. Aumentamos o número de agregação, ou seja, juntamos mais sessões, sessões que tinham um número menor de eleitores, a gente agregou, e fizemos algumas transferências temporárias de eleitor para chegar no número que fosse compatível com o parque de urnas que nós temos disponível para essa eleição. A transferência temporária vai valer apenas para as eleições 2020. O objetivo do TSE é que até em 2022, 180 mil novas urnas já tenham substituído as urnas com vidas úteis esgotadas. As mudanças, de acordo com o secretário de tecnologia e informação do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, não vão trazer transtornos aos eleitores. Bom ressaltar que a mudança desses eleitores não se deu em relação ao local de votação, ou seja, o eleitor vai continuar votando no mesmo local que ele votava. O que mudou foi a sessão eleitoral, ou seja, na prática o que mudou foi a sala do eleitor. E ao chegar ao seu local de votação, na sua sala, ele vai estar identificado a sala e vai ter dois mesários lá que vai orientá-lo em qual sala ele deve se dirigir para exercer o seu voto. Ou seja, a gente espera que não haja transtorno porque vai ter essa orientação. Além do que, o Tribunal Superior Eleitoral ampliou em uma hora o período de votação, que também minimiza um pouco o impacto dessas agregações que nós fizemos de sessões eleitorais. Para que não haja nenhum problema para os eleitores, o horário de votação foi ampliado. Caso tenha dúvidas sobre o local de votação, o eleitor pode acessar o aplicativo e-título ou o site do TSE. Nós vamos divulgar amplamente essa observação da mudança desses 50 mil eleitores, aproximadamente 50 mil eleitores que tiveram a transferência temporária de local, de sessão eleitoral. Mas ele já pode obter essa informação baixando o aplicativo e-título, onde ele vai ter a sessão atual onde ele vai votar. Essa informação vai estar no aplicativo. Ele também pode obter essa informação através do site do TSE e do site do TRE Maranhão. Mas a forma mais prática é utilizando o aplicativo. E veja no próximo bloco o que está sendo produzido no setor audiovisual, mesmo em tempos difíceis causados pela pandemia do novo coronavírus. E você vai ver também o poder das plantas que servem de terapia para quem precisa desacelerar e fugir da rotina estressante. O portal volta já. Em tempos difíceis para todos os setores onde a pandemia da Covid-19 forçou uma diminuição do ritmo da população mundial, a cultura foi um dos segmentos que mais sofreu com o surgimento do novo coronavírus. Mesmo assim, a produção audiovisual maranhense conseguiu se reinventar e mostrar que é possível fazer uma produção de qualidade reconhecida em vários cantos do país. Faz tempo que a produção audiovisual maranhense vem revelando vários talentos no estado. E a cada vez vem ganhando novos realizadores. Mesmo com a pandemia, o setor se reinventou, produziu muito, emplacou trabalhos em festivais de cinema e conquistou prêmios. Mas isso abriu leque à criatividade. Então, em alguns projetos eu participei sendo assistente de direção à distância, alguns videoclipes, alguns curtas-metragens. E isso é muito interessante ver essa nova forma de se produzir, essa nova forma de criação com a limitação da quarentena. O Giovanni é um dos alunos da disciplina de rádio e TV do curso de comunicação da Universidade Federal do Maranhão, que produziu durante a pandemia o Curta Querida. Um trabalho que já acumula diversas seleções em eventos de cinema, além do prêmio de melhor curta-metragem no Festival de Cinema de Guarulhos, em São Paulo. A gente não tinha noção da repercussão que o Curta iria ter. Então, o Curta foi selecionado em vários festivais, no Brasil e fora do Brasil. Então, é algo que foi muito especial para a gente e algo, um produto muito especial que eu tenha produzido. Esse salto na produção do audiovisual maranhense, mesmo durante a pandemia, resulta também de incentivo. Os alunos da Escola de Cinema, unidade vocacional do Instituto de Ciência e Tecnologia do Maranhão, produziram bastante. Tiveram que se reestruturar, estar participando de um festival. E com isso também a gente foi vendo que outras pessoas também, daqui do São Luís, que estão produzindo audiovisual, diante de todas as diversidades do Covid. E o próprio Festival Guarneceiro está trazendo aí muitos trabalhos, que também foram feitos durante esse período, né? 20 curtas-metragens maranhenses produzidos por alunos, ex-alunos e professores da Escola de Cinema foram selecionados para participar da Mostra Especial da 43ª edição do Festival Guarneceiro de Cinema. Dois deles participam da Mostra Competitiva. Tem os dois trabalhos selecionados para a competitiva, Cicatrizes e Vito. Quem assistir vai ver que a temática é de uma profundidade também, um tema super pertinente, fala sobre violência. Eu fiquei muito sensibilizada pela delicadeza do trabalho e pela força ao mesmo tempo desses dois trabalhos. E vem aí a 43ª edição do Festival Guarneceiro de Cinema, o segundo mais antigo festival de cinema no Brasil. Nesta edição, a pandemia trouxe um novo desafio, realizar o evento e cumprir as medidas de saúde sem perder o brilho dessa grande festa que acontece entre 14 e 21 de outubro em um novo formato. Foi uma oportunidade de a gente colocar também, apesar de todos os problemas que a pandemia trouxe, mas uma oportunidade de a gente colocar também o talento, sabe? A criatividade. Nossa equipe, diante de uma impossibilidade, criou a viabilidade para o Festival Guarneceiro e vamos realizá-lo com sucesso, aquilo que a gente chama de forma híbrida. Forma híbrida, segundo a pró-reitora de extensão e cultura da UFMA, Zé Fim Ambiente V, significa que o público e os participantes poderão acompanhar toda a programação do Festival Guarneceiro de Cinema pela internet, pela TV e também no drive-in. Nós vamos lá na cidade universitária Dom Delgado, nós teremos a solenidade de abertura em formato drive-in e teremos a solenidade de fechamento, de encerramento também em drive-in. Agora é se preparar, separar a pipoca e torcer pelos talentos do audiovisual maranhense que conseguiram se reinventar durante a pandemia e mostrar mais uma vez que o cinema do Maranhão é só sucesso. Pois é, e falando em Guarneceiro, hoje à noite uma sessão especial de cinema drive-in vai marcar a abertura da 43ª edição do Guarneceiro de Cinema. A sessão acontece às 7 da noite na Concha Acústica da cidade universitária no campus do Bacanga. Poderão assistir ao filme os selecionados para as mostras competitivas e parceiros do festival. Os interessados em preencher as vagas restantes devem enviar e-mail para o endereço coordenaçaorp.sce.ufma.br. A programação completa do 43º Guarneceiro de Cinema pode ser vista no site cultura.ufma.br. Além de valorizar o meio ambiente, o cuidado com as plantas pode ser uma excelente fuga da rotina estressante e uma forma de lazer para o dia a dia. Para quem tem plantas em casa, o ato de cuidar se transforma em terapia, principalmente para quem precisa ficar mais tempo em casa. Elas podem ser assim, imensas, frutíferas ou assim, pequenas e ornamentais. Podem ser floridas, coloridas, exóticas. A variedade é grande e a sua companhia nos transmite tranquilidade, nos faz refletir e ainda são capazes de embelezar qualquer ambiente. Por tudo isso, as plantas passaram a ter um papel importante nestes tempos de pandemia. O isolamento e o distanciamento social fizeram as pessoas ficarem mais tempo em casa. E é aí que entram as plantas. A Atosled tem um jardim em casa com uma grande variedade de espécies. E o cuidado serve como terapia. Gente, não tem coisa melhor para você relaxar do que você cuidar de plantas. Olha, maravilhoso. Experimenta, compra uma plantinha. Começa a cuidar dela. Inclusive, muitos psicólogos estão recomendando isso hoje, nesse período todo, que a pessoa compra uma planta e vai cuidar dela. O cuidado com as plantas se torna uma excelente fuga da rotina e uma forma de lazer para o dia a dia. Nós vamos aproveitar para conhecer uma pessoa que gosta tanto de planta que tem em todos os locais da casa dela. A gente está aqui, a gente vai conhecer aqui a Nayana. Ô, tudo bem? Tudo tranquilo? Você que gosta de planta, assim, que tem todo o lugar da casa? Um pouquinho. Então, vamos mostrar aí onde é que tem. A vontade. E a Nayana tem mesmo um imenso amor pelas plantas. O simples fato de ocupar a mente com as tarefas de jardinagem, como plantar, regar, adubar, cortar, já funciona como terapia. E nesses tempos de pandemia, nem se fala. Ela me conta que depois que casou, o amor pelas plantas só aumentou. Até rima, né? Mas ela diz também que o marido ajuda nos cuidados. Ele se diverte, ele diz que ele vai ter que pular a mangueira para poder atravessar, para chegar na cozinha. Mas ele me ajuda demais. Ele diz assim, vai para onde? Vou comprar a plantinha. É, que planta é essa? Mas aí, no dia seguinte, o amor, pega aquela... Que planta é essa, amor? Ele não sabe, ele não entende bem de planta, mas ele acha engraçado e me ajuda. Ele está ali no quintal e, amor, aproveita e molha ali a plantinha para mim. E existe uma explicação para este lado terapêutico das plantas, como explica esta psicóloga. Nesse momento que ainda estamos vivendo, essa ameaça lá fora, né? Dessa pandemia que nos assola. Então, é importante você retomar coisas que te trazem vida, uma nova vida, uma sensação de bem-estar como um todo, uma organização interior, uma harmonia. Eu fui a uma loja que comercializa plantas aqui na capital conversar com o Said. Ele é engenheiro agrônomo e bastante experiente. Dono de uma boa conversa e um brilho no olhar quando fala de plantas, ele dá detalhes do cultivo das espécies ornamentais. Faço a adubação uma vez a cada 30 dias, em qualquer horário, no horário que ela tiver de folga. A irrigação, não. Essas irrigações, é necessário que sejam feitas diariamente, dependendo do local onde essa planta se encontra. Se ela pega mais sol, se ela pega mais vento, ela vai fazer mais fotossíntese e vai perder mais água para equilibrar a temperatura dela. Então, essa planta precisa de irrigação diária. Então, fica a dica. Se você estiver se sentindo sozinho ou sozinha, que tal começar a cuidar de uma planta? Só não me responsabilizo pelo fato de você começar a gostar tanto que vai passar a ter planta em todos os locais da casa. e ficar horas assim, cuidando e conversando com elas. E o Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv Ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.